De novo, eu não aconselho você fazer upgrade de um cartão com limite baixo. Leandro, apareceu para mim um Visa Infinity da Azul, mas o meu limite é R$4.000. Não faria isso. Dividiu e encontrou seu gasto mensal. Por isso que ele quer estipular que você gaste R$100.000 no Santander, bateu, ganhou. Porque nos outros cartões estão divididos. O banco entende que você está dividindo os cartões para ganhar em todos e ele quer que você ganhe só dele. Por isso ele estipula a meta altíssima para você. A mesma coisa é o Flex do Itaú. O Itaú vai buscar o mercado que você tem de gastos. Muitos de vocês não terão Flex. Vocês podem testar. Muitos de vocês vão tentar passar do limite e não vão conseguir. E já outros vão ligar na central e vai simular um valor maior. E a central vai falar para você. O seu limite não está liberando acima do valor. E outros vão ligar e vão falar assim. Qual é o valor que você vai gastar? Meu limite é R$20.000. Olha, aprovou R$50.000. Quando a central fala para você que foi aprovado R$50.000. que você não tem trava no limite Flex do Itaú. Se você não consegue gastar acima do limite do Itaú Flex, o seu limite não é Flex. O nome do cartão é Visa Infinity Flex. Mas no seu caso específico, você não é Flex. Ele tem uma trava que bloqueia para você não ter o limite espontâneo. E aí, nesse caso, o gerente tem que trabalhar com você. De novo, eu não aconselho você fazer upgrade de um cartão com limite baixo. Leandro, apareceu para mim o Visa Infinity da Azul, mas o meu limite é R$4.000. Não faria isso. Primeiro que você vai perder a promoção de 60.000 pontos. Segundo, quando você colocar aqui, R$4.000 aprovou de cartão. Se você pegar e dividir pelo dólar, R$5.20 vezes 3, você vai ganhar R$2.307. R$2.307 vezes 12, você vai ganhar R$27.0684. A sua chance aqui, a única chance, seria você turbinar os pontos. Pagar 2% da fatura para dobrar para você ganhar pelo menos o Company on Pass. Porque se você colocar o Company on Pass, você vai para R$55. Porém, esse limite que você tem e esses pontos que você ganhou, não te dá passagem e cortesia. Como assim, Leandro? Porque não existe na Azul, nesse momento, exemplo, uma passagem com 55.000 pontos para você viajar fora do Brasil. A única chance sua que seria, você comprar no dinheiro a passagem sua e dar de presente a outra para o convidado. Seria uma estratégia que você teria com esse limite. Só que a anuidade, você também não vai conseguir isentar. Porque a anuidade é 20.000 de gastos mensais. Você só pode gastar 4. Então, por mais que apareça para você o cartão, com 4.000 de limite, você vai perder os 60.000 pontos bônus. Você vai perder a oportunidade de isentar a anuidade e você vai ter que gastar mais 2% para poder acelerar os pontos para ganhar uma cortesia. Neste caso, você pagou 1.200 e mais 2% sobre 4.000. Então, 4 vezes 2, você vai pagar 80. 80 vezes 12, 960. Mais 1.200. Você gastou 2.160 só nessa brincadeira. E lembrando que se você parcelar a fatura um mês, você já perdeu o jogo. Como assim, Leandro? Olha, se você pegou o limite de 4.000, você compra um celular de 4.000 e divide por 12, você já estourou o seu limite do ano. Vai cair para você todo mês? 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, dividido por 5.20. Vezes 3, você está ganhando 192 milhas. Vezes 12, 2.304. Vezes 2, você ganhou 4.608 pontos. Isso daqui não te dá sequer o status no programa. Então, isso que eu estou contando para vocês é que você pagar à vista 100 por 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000 à vista, no talo. Então, pegar cartão com limite baixo desse, sendo Black e Influente do Itaú, não vale a pena. Vale para o Itaú, que você vai pagar anuidade para eles. Você não vai conseguir escapar disso e nem o bônus vai ganhar. Então, o Flex, nesse caso aqui, ele é legal, ele é top, desde que você tenha limite compatível com o que você gasta. Se você pega um cartão desse, por exemplo, esse Platinum aqui é 5.000, 5.000 não é pouco, 5.000 é legal. 5.000 de gastos mensais está top, porque 5.000 aqui nesse cartão, por exemplo, 5.000 dividido por 5.2, dá 9.61. 5.000 vezes 2.2 dá 2.115, vezes 12 dá 25.380, vezes 2 turbinado dá 50.760. Então, eu teria uma pontuação legal no Platinum para poder se sustentar. E aí o Platinum eu viro o Safira. Conforme eu vou usando o cartão e transferindo pontos do parceiro, eu posso virar diamante. Aí no Platinum tudo bem, mas para o Infinity não, para o Infinity não. Por isso que o Flex de vocês tem que estar destravado. Mas Leandro, eu sou cliente de varejo, aí o bicho pega. O gerente de varejo é meio robotizado, não tem como. O gerente Uniclass dá um jeitinho e o personalité, o gerente vai para cima. Então, é por isso que vocês têm que ter esse conhecimento, para quando vocês terem um cartão como esse, vocês saberem o que é limite Flex e o que é limite pré-estabelecido. O Bradesco tem isso no seu cartão América Express, Gold, Platinum e o Green. E o Centurion são limites sem limite pré-estabelecido, no entanto existe o limite. No Bradesco você divide por 2.5. Você pega o limite de saque do Bradesco e multiplica por 2.5. Então, o Bradesco, por exemplo, o seu limite de saque do América Express é 2.000, você pega 2.000 vezes 2.5, o seu limite no cartão é 5.000 reais. Se o seu limite é 5.000 reais no América Express, vezes 2.5, o seu limite no cartão é 12.500. E assim sucessivamente. O Santander também tem cartões que não tem limite pré-estabelecido. Por exemplo, o Limited, o Limited. Então, por exemplo, o cartão Infinity, o Limited e Mastercard Black, o Limited. O Limited vem de um Limited, um infinito. Então, é só o nome, mas o cartão tem limite pré-estabelecido. O América Express, Gold, Platinum e Centurion, a mesma coisa. Sem limite pré-estabelecido, mas existe o limite estabelecido. Caixa Econômica não tem, Itaú tem, Bradesco tem, Santander tem, Caixa Econômica não tem, BRB não tem, Banrisul não tem, Bampará não tem, Banco Nordeste não tem. Então, Cicob, Cicred, Cooperativas não tem, BTG não tem, Inter, Nubank, C6 Bank não tem. Então, são todos limites pré-estabelecidos. Tá certo? Então, isso é o que chama-se de limite sem limite pré-estabelecido, ou limite flex, ou o Limited. Só para você entender essa jogada aí que é falada referente aos cartões. Música Música A CIDADE NO BRASIL